Música 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 Não adianta, não adianta, não adianta 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 Doan ficou tudo o que achou, hatch por lágrimas do céu Será que o sol está no fim, o nosso cima da dor Vai nos amar a mim, apoiando tudo Será que o sol está no fim, o nosso cima da dor Vai nos amar a mim, apoiando tudo Legenda por Sônia Ruberti